J.F.I.M.S. J.F.I.M.S. Mais uma vez Water Beats Olha só precisa não sei o que aconteceu Adrenalina você enlouqueceu Não consigo te esquecer Olha só precisa não sei o que aconteceu Adrenalina você enlouqueceu Não consigo te esquecer Não sei te explicar mas posso te amostrar Não sei por onde começar mas posso te beijar Não sei que você vai gostar não vai mais querer parar não vai mais querer parar não Já passamos por isso mas deixa pra lá Vamos no tudo ou nada o importante é arriscar Sabemos onde vai parar não vai mais Sabemos onde vai parar na minha cama Não me importa se é na minha cama ou na sua O importante é até no final dessa noite Eu tenho você não Eu tive pensando talvez esse meu jeito livre combine com a sua loucura A gente já não tem nada a perder Me diz o porque você tá com esse gulho Eu tô ligado que você tá confusa e com um milhão de pensamentos Dizem que eu tô louco preciso de ajuda Eu tô pouco fudendo minha vida também Tá uma bagunça e todo esse calça tomando meu tempo Pula logo pra cama tira essa blusa Bora aproveitar o momento Aprendi que a vida se resume a isso Uma mistura de sacanagem com amor Paz em meio ao perigo E gata me diz qual é o problema Foi sempre assim desde o início O mundo é de quem Entra na dança e encanta sem medo de correr o risco Me diga você o que que aconteceu Parado aqui Quer saber se eu fosse você Não me deixa ver Me diga você o que que aconteceu Tô parado aqui Quer saber se eu fosse você gata Não me deixa ver Olha essa princesa no céu que aconteceu Adrenalina você me enlouqueceu Não consigo te esquecer Oh yeah Olha só princesa não sei o que aconteceu Adrenalina você me enlouqueceu Não consigo te esquecer Oh yeah Olha só princesa não sei o que aconteceu Adrenalina você me enlouqueceu Não consigo te esquecer Oh yeah Olha só princesa não sei o que aconteceu Adrenalina você me enlouqueceu Não consigo te esquecer Oh yeah Olha só princesa não sei o que aconteceu Adrenalina você me enlouqueceu Adrenalina você me enlouqueceu Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer